Música Oi gente, tudo bom? Olha quem tá aqui atrás O que que acontece? Deixa eu... peraí Procurando o Nemo, procurando o Nemo Tá me deixando dar a introdução Procurando o Nemo Calma aí Vou dar a introdução, você já volta Então, a gente veio aqui Num lugar que vende ração Por que que eu tô fazendo Eu resolvi fazer um vlog pra vocês A gente tava assistindo Outro dia eu e o Rodrigo Um programa que chama Profit Em português Passa também, eu acho que no History Channel Eu não sei a tradução agora, eu esqueci E o cara ele foi arrumar Arrumar um pet shop De uma mulher que tava meio ruim de administrar o tal E ele foi lá administrar Ajudar a administrar o pet shop E o que que aconteceu? Esse pet shop, ele só vendia ração Natural pra cachorro Sem conservantes, sem nada Eu falei, nossa Rodrigo, vamos ver se a gente acha aqui então pra dar pra Luna Esse tipo de ração E foi por isso que a gente resolveu vir aqui nesse lugar hoje E foi por isso que a gente resolveu vir aqui nesse lugar hoje Como chama aqui? Esse daqui é o Pet Land, eu acho Esse é o Pet Land É diferente daquele outro onde eu vou normalmente comprar a comida da Lolo Então a gente veio aqui no Pet Land Porque aqui eles só vendem esse tipo de ração Eles tem outras também, mas eles só vendem esse tipo de ração Eu vou lá mostrar pra vocês quais são as rações mais naturais e mais saudáveis pra você comprar pro seu cachorro Calma E aí está foito E a gente parou aqui nos peixes E o Rodrigo quer mostrar pra vocês os peixes que tem aqui Do Procurando Nemo, ó Peixe do Procurando Nemo Deixa eu ver se dá pra aproveitar Mas não é o peixe palhaço Não é o peixe palhaço É o peixe do Procurando Nemo E aqui vende peixes também E essa luz tá maravilhosa Eu acho que eu vou ficar por aqui Olha a luz, você não tá achando a iluminação boa? Eu acho que eu vou ficar por aqui 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 Então eles têm as rações que a gente acha nos outros lugares também Mas eu quero mostrar pra vocês a ração que a gente estava comentando Tem aqui, né Essa é uma ração boa e bem cara Pelo que eu tô vendo 74 dólares Essa ração Mas qual que a gente tá... Ah, qual que foi? Ele falou que uma ração que tá aqui atrás Vamos lá, amor Essa daqui, ó Essa daqui, ó É uma das melhores rações que tem Mais naturais, ó E custa bem cara 70... O pacote grande é 70 e pouco Esse é 50 Esse é 50 Só que como a gente já tem a da Olivia que custa pra gente 70 A gente não pode arcar com a da Luna também Um 70 Então a gente escolheu testar uma outra Ah, e uma coisa importante que ele falou Deixa eu explicar pra vocês o que que acontece Quando você vai fazer a transição de ração pro seu cachorro Ele indicou a gente comprar isso daqui Que chama Food Transition Supplement Pra gente dar isso daqui misturado com a ração antiga E a ração atual que eu vou mostrar pra vocês Que a gente pegou pra ela A gente vai trocar por uma coisa mais natural agora pra testar A gente pegou essa daqui de Whitefish Chama Signature O nome da ração E essa custa R$12,99 o pacote A gente pegou um pacote pequeno de 4 libras Que é uma... um quilo Pra testar primeiro Pra ver se a Luna vai gostar Depois eu posso até mostrar pra vocês se ela gostou ou não Mas tem que misturar isso daqui de qualquer jeito Na ração, tá? Então esse é o ponto, assim, principal Que eu podia falar pra vocês Que tem que ser feito E aí, gente, olha que curioso Que lá no outro não tem Mas que aqui tem Que eu achei a coisa mais fofa e mais delicada Que eles podiam fazer Olha só Esses Kongs que as meninas têm Só que esse daqui é pros cachorrinhos mais velhinhos Ele é... ele chama Senior É que ele já é um pouquinho mais mole do que os... os normais Os cachorrinhos normais, assim, mais jovens Eu achei tão gracinha Eu achei uma graça E olha só Tem um outro muito legal Que esse aqui, ó É pra água Esse daqui, ó É pra ir... Esse daqui é pra ir na água Eu achei muito legal, ó São alguns diferentes Que não tem lá no outro onde eu vou Mas quem se diverte mesmo Quando vem no pet shop É o Rodrigo Gosto muito de vir aqui Porque eles vendem cachorro, né Eles vendem os cachorrinhos de marca e tal E eu tenho um pouco de dó, assim, na verdade, sabe Porque eu gosto mais de adotar, né Do que ficar comprando cachorro e tal Mas, por causa dessas rações naturais Eu vou acabar mostrando um pouco dos cachorrinhos aqui pra vocês, tá Ah, tem que ir em cima Ó, sabe, gente Tem tanto cachorro que precisa de um lar, assim E eles ficam reproduzindo esses cachorrinhos pra vender Eu não gosto muito, mas... Tem gente que... Eu me sinto, assim, um pouco desconfortável, sabe Quando eu vejo os cachorrinhos e as pessoas olhando e querendo comprar Eu não sei Tem tanto cachorrinho disponível pra adoção Eu não sei Eu não queria ser criticado por isso É uma opinião minha, né Que eu tô expressando pra vocês Enfim Vocês sabem que eu sou super a favor da adoção Porque eu resgato os cachorros e tal Eu já tive... Eu comprei cachorro uma vez na minha vida Depois, nunca mais Enfim É a minha opinião pra vocês Esse foi um vlog bem curto mesmo Pra mostrar o que a gente veio fazer aqui Espero que vocês tenham gostado Aprendido alguma coisa dessas... Essas coisas das rações Eu vou deixar pra vocês o link aqui embaixo Do programa que eu falei, tá bom? A gente se vê em breve, então Beijo Tchau Tchau Obrigada.